Olá pessoal, meu nome é Eliane Gomes e essa é mais uma notinha sobre a fazenda. E o clima pesou após a votação. Nádia estava sentada no sofá e Gabi, Léo e Luane foram sentar do lado de Nádia, porém começaram a provocá-la. Depois de um tempo, Nádia foi se levantar e Gabi disse, ué, você não é excluída? Viemos sentar com você. Começou então a discussão. Nádia disse que Gabi iria ter que provar que ela era vagabunda e que ela é feminista de piiii. Porque nenhuma mulher é baranga, todas são lindas com suas características. Gabi disse que Nádia tinha que voltar a estudar porque ela era burra e precisava ter um dicionário para saber o que quer dizer vagabunda. Gabi se levantou do sofá batendo o talhar no prato com tanta força que o quebrou. Chamando a todo momento Nádia de burra, burra, burra. Vou ficando por aqui e a qualquer momento eu volto com mais informações sobre a fazenda. Não esqueça de se inscrever, deixar o seu like, compartilhar o vídeo e deixar seu comentário também. Muito obrigada, um beijo e tchau, tchau.